Já não suporto mais Viver sem ti, não Já não suporto mais Volta pra mim Vem pra mim, vem Já não suporto mais Viver assim Já não suporto mais Vê nos meus olhos Só tristeza Todo esse amor É teu, meu amor De ti, meu amor Vem pra mim, vem Se não voltares mais Viver não sei, não Sem ti não vivo mais Volta pra mim Vem pra mim Vem pra mim Todo esse amor É teu, meu amor De ti, meu amor De ti, meu amor Vem pra mim, vem Se não voltares mais Viver não sei, não Viver não sei, não Sem ti não vivo mais Volta pra mim Vem 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 Vem Já não suporto mais Vem pra mim Vem 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 Nenhum de vocês Me ilude ao dizer Que ele vai muito bem Prefiro a verdade Existe a saudade E ele tem coração Se um de vocês Amou tanto assim Por certo me entenderá E dirá E dirá E dirá Onde estás Amor Com quem Reparte historinhas Que são meus Se ao tentar Sair De mim Não podes fugir Nem de ti Não Não Falo Por mim Senhores Eu sei Ninguém O compreenderá Como é Nenhum de vocês Me ilude ao dizer Que ele vai muito bem Prefiro a verdade Prefiro a verdade Existe a saudade E ele tem coração E dirá E dirá E dirá E dirá Onde estás Amor Com quem Reparte historinhas Que são meus Se ao tentar Sair De mim Não podes fugir Nem de ti Não Falo Por mim Senhores Eu sei Ninguém O compreenderá Como eu Onde estás Amor Com quem Reparte historinhas Que são meus Se ao tentar Sair De mim Não podes fugir Nem de ti 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 Eu pensei em ir Ou em ficar Ou em ficar Apenas uma música Pra tocar E com o canto dos meus olhos Eu ouvi E pra você Eu sorri E nós dançamos A última voz A última voz Juntimos Eu lhe dei Meu coração E a vossa Morreu Pra sempre Você pensou feliz Em mim Amar Daquele instante Só Nos braços Meus Então o amor Sumiu Do seu olhar Partiu Partiu Em dois Meu coração Sem adeus E nós Dançamos Então A última Vossa Juntimos Eu lhe dei Meu coração E a vossa Morreu Pra sempre Tudo Terminou Só o que Restou Foi meu canto Foi meu canto E orquestra Tocado Lá 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 E nós Dançamos Vem Dar A última Uma vossa Juntinhos Eu lhe dei Meu coração E a vossa Morreu Pra sempre Uma 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 De Algumos buried Em A CIDADE NO BRASIL 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 Eu te amo, meu amor Mas preciso te deixar Um beijo, te adeus Quero então te ofertar E ao te beijar Este canto de adeus Deixo meu coração Junto ao teu Pra onde eu vou Levarei teu amor E serei bem feliz Pensando em ti Cantemos o amor Que um dia nos deu Alegria mudada por Deus Esqueça o pranto E a mágoa passou Meu amor Beija-me a Deus Eu te amo Meu amor Mas preciso te deixar Um beijo, te adeus Quero então te ofertar E ao te beijar Este canto de adeus Deixo meu coração Junto ao teu Pra onde eu vou Levarei teu amor E serei bem feliz Pensando em ti Cantemos o amor Que um dia nos deu A alegria mudada Por Deus Esqueça o pranto E a mágoa passou Meu amor Beija-me a Deus Meu amor Beija-me a Deus Beija-me a Deus Beija-me a Deus Beija-me a Deus